O Atlético treinou na tarde desta sexta-feira, um coletivo comandado pelo técnico Celso Rotti. O atacante Diego Tardelli está de volta depois de defender a seleção brasileira. Após dois jogos fora de casa, o Galo volta a jogar no Mineirão, domingo, 4 horas da tarde, contra o Atlético Paranaense. Mesmo que o Atlético Mineiro esteja melhor na competição do que o Paranaense, o Paranaense já deu uma recuperada como dança de treinador. É um grupo que tem muita qualidade. Alguns jogadores chegaram e estão fazendo a diferença. O Paulo, o Paulo Baier, o próprio Alex e outros que se firmam no time. Nós temos que saber que enfrentaremos um jogo muito difícil. O torcedor tem que saber disso e tem que nos ajudar. O colombiano Renteria está na expectativa de marcar o primeiro gol com a camisa do Galo. É, com certeza. Aí vai estar todo mundo lá. O torcedor aí seria para mim bastante importante eu marcar meu primeiro gol dentro do Mineirão. Mas isso é com calma, tem paciência que na hora certa vai chegar. Nos dois últimos jogos contra o Atlético Paranaense, o Galo venceu por 4 a 0. Cada rodada é diferente. Agora vai ser outro jogo, um jogo bastante diferente aí. Mas a gente está tranquilo. Vamos jogar no Mineirão com o estádio cheio aí. E esperamos que a torcida chegue lá e incentivar os nossos jogadores aí para que podamos dar uma vitória a Belém e Gawai.